Música O celeiro está cheio É fácil ficar animado É muito fácil amar Quando a gente é amado Mas é preciso ter E tudo é ou não Vem a hora E a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Pois até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Se tudo está difícil Cai a Ele em rosto Se tudo está difícil Adore ao Senhor Resulta o sacrifício Cai a Ele em rosto Se você vai acabar E te adorar A prova vai passar O mundo pode o céu Se acalera Também pode quebrar Mesmo na dor Já adorou Pobres filas Ela é o vovô Da terra ceteu A vida que eu vi Nas cadeias Que me quebraram Na vida sassada O rei se abençava Nunca resistiu O vovô Amém. 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 Amém.